Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Trevor. Galera, sério, eu duvido você deixar o like e se inscrever no canal antes de eu me transformar em Super Saiyajin. Fechou? Então curta o vídeo. É difícil pra fazer, então eu acho que eu vou conseguir fazer ou não, Sr. Whis? Hum, eu acho que você vai conseguir fazer, mas é muito difícil, pois o inimigo que eu coloquei pra você será muito, muito, muito difícil, Sr. Trevor. Então, o inimigo que eu vou lutar vai ter muita força, mas eu já lutei com vários inimigos. Já lutei contra o Zeno-Sama. Pera, você já lutou contra o Zeno-Sama? É, já lutei contra o Zeno-Sama. E ele tinha... Só que eu ganhei, certo, por causa que eu tinha o Sr. Cake. É, mas agora você não vai ter o Sr. Cake. E nem o Sr. Bills. Ai, tá. Eu vou deixar você aqui, Whis. Na verdade, você... Ai! Que susto! Pera, você é o Broly? Eu sou o Broly e vou enfrentar você. Isso mesmo, o seu inimigo vai ser o Broly. Não qualquer Broly. Pera. Esse é o Broly Super Saiyajin Fase 10. Pera. Gostou? Pera. Fala de novo, senhor, isso. É o Broly Super Saiyajin Fase 10. Pera, mas não parava até o 3 ali? Daí virava o Blue... Ah, mas sabe o que aconteceu? Não quero nem ouvir essa história. O Goku, né? Ah, conta. Começou a treinar. Aí o Vegeta começou a treinar também. Aí o Vegeta passou o Goku. Aí o Goku treinou durante 3 anos na sala do tempo. Aí todo mundo conseguiu. Bom, eu vou ressimplificar melhor e uma explicação muito mais breve. Porque esse Broly não explica nada direito, hein, Broly? Vou destruir você. Você não consegue nem gostar em mim direito. Uh, isso é muito fraco. É, e o anjo não pode bater em você porque ele é proibido de fazer isso, sabia? Tomei! Deixa eu ver aqui. Por como é que ele virou Super Saiyajin 10, então? Bom, o Broly, depois que descobriram que aquela energia dele... Ele virava praticamente um Super Saiyajin Fase 4... Eles começaram a estudar mais sobre isso. Pera. Então usar o poder do Osaru junto com o seu poder Saiyajin é basicamente um Super Saiyajin 4, Broly? Cadê você? Uh, que nave legal. Para de mexer na minha nave! Você quebrou nem o vidro da minha nave. É, porque eu quero que você lute comigo. Já? Mas eu não sei nem o nível da sua força. Ah, 70 milhões. Esse não é o cálculo verdadeiro. É, sim, eu fiz o cálculo na calculadora! Sabe esse 50 milhões? Até o céu era mais forte que isso. Pera, então eu fiz o cálculo totalmente errado. Não, o seu poder vai acima, deixa eu calcular. 320 milhões de vezes. Ai, tu somou forte! Sabe quantos zeros são 20 zalhões? Uns 14. Não, é muito menos isso. Ai, tu somou fraco. Você não é fraco, Broly! Você é muito forte! Então vamos lutar! Tá, eu vou tentar, então vou começar na fase do Super Saiyajin. Será que eu consigo fazer alguma coisa em você? Vamos ver. Ah! Vou testar meu poder que nem o Goku fez com o Jiren. Batalha de poder! Ah! O quê? Pera, deixa eu testar meu poder em você, né? Hum, ele vai fazer que nem o Goku fez com o Jiren, então. Ah! Pera, eu não faço nada em você do Super Saiyajin. Ah é? Super Saiyajin fase 2! Cuidado! Eu não faço nada ainda! Ai! Seu poder é imenso! Se eu não estivesse comendo essas sementes dos deuses há tempo! Sem sementes dos deuses agora! Eu vou usar sim! Enquanto eu quiser! Eu vim aqui pra treinar! Não pra picar, não! Então vai, tô te esperando a lutar sério! Sério? Aham! Não, o zumbi de mim! Ui, ele se irritou e virou o Super Saiyajin 3! Ui, espada, diz a sua opinião! Agora eu vou conseguir pelo menos mover em um lugar! Não fiz nada? Ai! Não! Pelo menos não foi destruído por completo, quase! Uh, mas ele tá usando o Zenkai, sabia, Broly? E tá ficando cada vez mais forte! Verdade! Para de bater! Por quê? Porque ele tá usando o Zenkai! Mas não é pra me treinar! Eu vim aqui pra treinar! Então vai! Come! Pera! Não deu tempo agora! Vai, come! Pera! Se não dá ali, eu tô de novo, hein! Pera um pouquinho! Come! Usa o Zenkai! Vai! Quero ver! Quero ver você muito forte! Eu vou usar o Zenkai natural! Recupera! 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 É, não dá! Vou usar um desse! Não vai falar que não vale! Ficou mais forte! Hã? Ficou mais forte! Nossa! Falando disso... Eu fiquei muito mais forte, na verdade! O que eu quero saber! Super Saiyajin Rosé! Esse eu já consigo mover você de lugar já, agora! Esse dá! Esse dá pra brincar! Ah, sim! Dá pra brincar! Ai, não! Três golpes nele agora! Cadê? O seu tanque de Deus! Saiyajin! Você é tipo um tanque, Saiyajin! O que é que você tá chamando de tanque? Você! Olha só isso aqui! Nossa! Mas como que o Goku conseguiu enfrentar você? Se bem que você era bem mais fraco que agora, né? Mas... Caraca! Você é um monstro! Vou aumentar meu quinto! Pera! Esse não era todo o seu poder? Ah, não! Era 50%! Ih! Ele agora tá usando o seu poder 70% agora! 85! 90! E 100%! 100%! Pera! Você tá usando o seu poder 100% agora? Aham! Ai! Pera! Como eu fiz isso? Pera! Eu vou comer mais o máximo de Deus! Ah, não! Ah! O Zenkai! Eu preciso do Zenkai! Automaticamente eu virei muito facilmente o Super Saiyan Blue! Você tá no seu poder mais forte, então? Não! É, ainda tô, né? Na verdade, né? Só que se eu evoluir mais, eu posso ficar mais forte ainda! Então vamos fazer mais! Treinar mais! Vai! Usa o seu poder agora, Min! Então vai, batalha de poder! Ah! Gamerameha! Uh! Ele tá sendo muito forte, mas o Broly vai te pegar em cheio! Ai! Ah! De novo! Quase sendo derrotado! Ainda bem que você tá usando aquele aparelho para não ser derrotado, né? Verdade! Que aparelho! Nada não! Que aparelho! Bom, é que eu tô usando uma coisa no corpo que é feita pra treinar mesmo, entendeu? Posso chegar ao ponto zero, entendeu? Posso até virar instinto superior com isso! Só que eu não quero virar instinto superior! Sério? É! Então vamos treinar mais! Você gostou de bater em mim, é? Gostei! Gostei de treinar! Vai, vai, vai! Você tá zombando de mim? Não! Eu só quero treinar com alguém forte! Ah! Ainda bem! Olha só quantos gols pegou debaixo do seu pra você derrotar! 3, 4, 5, 6... Espera! Espera, que Saiyajin é esse? Esse é um Super Saiyajin Shinka! Me ensina! Mas você tem o Super Saiyajin 10! Tony, e aí? Eu quero esse! O 10 é muito mais da hora! Você vai me ensinar um... Tá, só se você me ensinar o Super Saiyajin 10 também, depois! Com uma condição! Qual? Você não vai ensinar pra ninguém! O quê? Esse Shinka? Não! O 10! Tá! Tudo bem! Tá, mas uma condição! Espera, mas como assim? Mas só você sabe o Super Saiyajin 10? Aqui, nessa dimensão, sim! É, o Sr. Goku e o Sr. Vegeta ainda estão no Super Saiyajin fase 4! Como você evoluiu tanto? Ah, o Whis falou! Me estudaram, vieram meus poderes e tudo mais! E você é o guerreiro mais formidável desse universo? Aham! E eu gosto de fazer uma coisa! O quê? BATALHA DE PODER! BATALHA DE PODER! Ieeeee... KALIC GANS! Não é impossível! Eeeah! Agora eu tô mais forte! Quê? Ele me acertou! Eu tô conseguindo ficar mais forte, olha! Caraca, você tá ficando muito mais forte Nossa Caraca, eu vou ter que comer o Assembleia dos Deuses agora Pera, você tinha o Assembleia dos Deuses com você também? Ah, tinha Ih, agora o poder do Broly duplicou Ah, não Vem cá Você é muito mais apelão do que eu pensava, por que você não entra na Patrulha do Tempo? É Que Patrulha do Tempo? É que a gente tá na Patrulha do Tempo, eu e o Iz, na verdade o Iz não é da Patrulha do Tempo só que ele me ajudou, ele tá me ajudando Bom, deixa eu ver por que o Broly não quer entrar na Patrulha do Tempo Ele quer ficar suave É, eu vou ficar suave É sério isso? É É que ele não liga tanto pra lutar nas vezes mas as vezes ele liga muito, entendeu? Ele tem o meio e termo Nossa, você é Tá, tudo bem Mas você me deve ensinar o Super Saiyajin em 10, hein? E você me deve o Chica Ah, eu ensino o Chica Mas vem comigo numa missão na Patrulha do Tempo Vem